Quem tá passando é tapar do gordão Quero ver ela estacar, quero ver ela estacar Pocetão, 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 pocetão Vai, capuceta no chão, vai Pocetão, 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 pocetão Vai, capuceta no chão, vai Vai, capuceta no chão, vai Vai, capuceta no chão Pocetão, 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 pocetão Vai, capuceta no chão, vai Pocetão, 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 pocetão Vai, capuceta no chão Eu vou sentar, vou rebolar Vou jogar na sua cara Toma você tá doido Toma você tá doido Vem menina, senta na pica 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 É tropa do cordão